Lições da Bíblia com o Pastor Estina Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de abril a junho estamos estudando o tema Gênesis. O assunto da semana é as raízes de Abraão. E o tópico para hoje é a coalizão de Babel. O capítulo 14 do Gênesis aborda dois tópicos importantes. A primeira parte trata da primeira guerra descrita na Bíblia. E na parte final, o encontro de Abraão com Melquisedeque. Hoje vamos tratar sobre essa primeira guerra e a participação de Abraão libertando seu sobrinho Ló. E no tópico de amanhã trataremos sobre seu encontro com Melquisedeque, chamado de rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. A primeira guerra apresentada na palavra de Deus envolveu nove reis. Quatro deles, da Mesopotâmia e da Pérsia, que por anos estiveram no poder contra uma coalizão de cinco reis cananitas. Abraão, que vivia nos carvalhais de Manre, ficou de fora. A guerra em si envolvia o poder e domínio sobre a terra de Canaã, mesma terra que Deus prometera a Abraão. Há algumas verdades que devem ser patenteadas aqui. Vou enfatizar duas apenas. A primeira verdade é que a história bíblica se refere a um conflito histórico real específico. Porém, podemos notar que o fato de esta guerra ter acontecido logo que Deus prometeu a terra a Abraão, confere ao conflito um significado espiritual peculiar. Pois sempre que Deus toma uma atitude, o inimigo toma outra para contrariar. A segunda verdade que desejo solidificar é que a neutralidade de Abraão no conflito significa que, para ele, aquela terra não havia sido adquirida pela força das armas nem por estratégias políticas. O reino de Abraão foi, sim, um presente de Deus, que é o verdadeiro dono das terras. Finalmente, Abraão entrou no conflito, mas apenas e tão somente para resgatar seu sobrinho Ló, que fora levado cativo com a família e os bens. Abraão não alimentou nenhuma lembrança da ingratidão de Ló. Pelo contrário, assim que ouviu a história de que seu sobrinho havia sido levado cativo, preparou-se para a guerra e foi recuperar seu sobrinho Ló, família, bens, e recuperou também os de Sodoma, tanto que o rei de Sodoma foi depois se encontrar com Abraão. A Abraão, abaixo de Deus, foi devido o triunfo. O adorador de Jeová não somente havia prestado um grande serviço ao país, mas mostrara-se ser um homem de valor. Viu-se que a justiça não é covardia e que a religião de Abraão o tornava corajoso ao manter o direito e defender os oprimidos. Seu heróico Uato deu-lhe uma dilatada influência entre as tribos circunvizinhas. No seu retorno vitorioso, o rei de Sodoma saiu com seu secto para honrar o vencedor. Rogou-lhe que tomasse os bens, pedindo tão somente que os prisioneiros fossem restituídos. Pelos usos da guerra, o despojo pertencia aos vencedores, mas Abraão não empreenderá esta expedição com intuito de lucros, e recusou-se a tirar vantagem daquele que fora infeliz, estipulando apenas que seus aliados recebessem a parte a que tinham direito. Poucos teriam resistido à tentação de adquirir um despojo tão rico. Seu exemplo é uma reprovação aos espíritos egoístas e mercenários. Abraão tomava em consideração os direitos da justiça e humanidade. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39 Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus. Amém. Amém.